O mundo está passando por uma transformação profunda. Estamos em plena transição planetária e há uma verdadeira guerra espiritual acontecendo nos bastidores. Essa guerra está refletida em todas as frentes da sociedade, inclusive política, econômica, religiosa. Sim, com técnicas de controle da população, uma nova ordem mundial está sendo implementada neste momento. E o despertar de consciências da nossa população é mais urgente do que nunca. Afinal, até onde vai esse controle da humanidade e até onde vai o interesse desse novo sistema de poder? Vamos então tratar desse assunto juntos aqui hoje. Meu nome é Daniel Cautemba. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com o tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E se você quiser estudar com a gente os temas semanais, inclusive trazendo opiniões e sugestões sobre os temas que nós devemos abordar aqui, você será muito bem-vindo em nosso grupo de estudos. Basta acessar www.despertandopessoas.com barra seguidores e venha fazer parte do nosso grupo. Gente, antes da gente iniciar esse tema de hoje, eu quero lembrar que nesta quinta-feira agora, depois de amanhã, quinta-feira, nós teremos uma pré-aula de meditação. A meditação que é, sem dúvida alguma, a ferramenta mais importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso despertar de consciência, enfim, para a nossa conexão espiritual. Então, nós sempre falamos muito sobre a importância da meditação, de meditar de forma correta, que vai nos trazer tudo aquilo que a gente deseja em termos de equilíbrio, de paz, de desenvolvimento. Enfim, vamos falar muito sobre meditação numa pré-aula do nosso curso prático de meditação. E essa pré-aula é gratuita. Esteja aqui com a gente, então, quinta-feira, às 20h30, horário de Brasília. E nós vamos sortear três matrículas, três cursos, para esse nosso curso, para aqueles que estiverem presentes, que estiverem ao vivo. Então, não deixe de participar. Além de ser um conteúdo muito bacana, você vai poder também ganhar esse curso gratuitamente, tá bom? Bom, vamos ao tema de hoje, que é um tema bastante complexo, controvertido. É importante a gente falar sobre isso, principalmente depois de um ano, como o ano que a gente teve, 2020, que foi um ano muito diferenciado. E ele foi muito diferenciado, não tanto por causa da chegada de um vírus, mas muito por causa da maneira como a humanidade tem tratado toda essa questão e das mudanças sociais, econômicas, de poder, que estão acontecendo ao mesmo tempo e por causa de tudo, de toda essa doença, por causa de todo esse, enfim, esse certo caos que nós vivemos em 2020. Então, esse é o momento da gente chegar no final de ano agora, parar, refletir, analisar o que está acontecendo na nossa vida particular, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, e analisar também o que está acontecendo no nosso planeta, quais são os movimentos, quais são as forças que estão agindo, porque se a gente não parar para ver de vez em quando e até analisar as nossas condutas frente a tudo isso, porque se a gente não fizer essa análise de vez em quando, nós vamos ficar entregues, entregues a uma corrente, a uma corrente que vai nos levando a interesses maiores, e muitas vezes que não são aqueles que nós concordaríamos em seguir, mas vamos seguindo, vamos seguindo pelo nosso silêncio, pela nossa falta de percepção. Então, hoje, é bastante delicado tudo o que nós vamos falar, mas é importante que cada um de nós esteja com mente aberta e coração aberto para ouvir, para que nós, como nós vamos falar hoje, não caiamos no nosso erro de pré-julgar, de rotular, de, enfim, de se fechar para uma série de possibilidades. Para a gente falar desse assunto que nos traz aqui hoje, que é um controle da humanidade, que é um sistema de poder que, enfim, que sempre existiu e que agora está se modificando, que está se readequando numa chamada nova ordem mundial, vamos falar um pouquinho da nossa história, da história da humanidade, do homem recente, do humano recente. Eu digo recente porque vocês sabem, nós já estudamos bastante aqui sobre a história real da humanidade, ou seja, enfim, de raças que já existiram nesse planeta, de civilizações extremamente avançadas e agora é a nossa vez. Nós estamos alcançando uma tecnologia, alcançando o momento de transição planetária, alcançando um instante diferenciado que nós temos que saber passar, que nós temos que saber viver da melhor maneira possível para que a gente consiga, de fato, transformar esse planeta em um mundo bom, de regeneração, fazer com que essa transição planetária traga luz, traga amor para todos nós. o que é a história da nossa humanidade? Desde que a gente se conhece como humanos aqui, que nós saímos ali da época das pedras, nós estamos em guerra, nós vivemos em guerra, então é uma guerra contra a tribo do lado e você vai lá e invade, rouba, faz horrores, vai dominando, domina aquela planície, domina aquela região e assim foi ao longo de toda a nossa história, a gente passou por impérios antigos, grandes impérios antigos que através das suas guerras conquistavam, conquistavam o mundo, conquistavam territórios, impérios que foram caindo também aos poucos, passamos pela Grécia, todas as guerras gregas, passamos por Roma, um poder incrível sobre o mundo inteiro, mais pautado na força bruta, na guerra, no sangue, na destruição, não seja, na tentativa de tomar poder, fomos de Roma, entramos na Idade Média, tivemos as guerras entre feldos, tivemos as guerras entre territórios, tivemos os bárbaros, ataques bárbaros, guerras com os bárbaros, guerras com os turcos otomanos, viemos vindo, entramos no século XX, fizemos a Primeira Guerra Mundial, fizemos a Segunda Guerra Mundial, acabaram as guerras mundiais, quase entramos numa terceira, e tivemos uma série de outras guerras no século XX, Irã e Iraque, Guerra do Golfo, Afeganistão, entre centenas, centenas de outras guerras ao longo da história da humanidade, destruidoras, devastadoras, inclusive muitas em andamento hoje, mas que não tem uma divulgação pela mídia como deveria ter. Hoje nós temos guerras pelo mundo que não são divulgadas, porque são guerras, mais uma vez, que o sistema de poder tem interesse sobre elas, há interesse sobre esses conflitos. As seres humanos não brigam mais simplesmente porque se odeiam, não, há interesses, e quando o poder de cima tem interesse numa guerra, seja interesse de venda de armas bélicas para enriquecer, seja interesse de tomada ainda de posições geopolíticas onde nós temos grandes poderes e às vezes países de poder em cima incentivando esses países de baixo para brigar, quando nós temos guerras para realmente manter a população enfim, sem evolução, sem crescimento, sob controle total, guerras para distrair questões relacionadas a tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de minérios, diamantes, e daí vai, interesses diversos, só que a população embaixo, dominada, controlada, não percebe e continua guerreando. Mas essas guerras que nós passamos na história da humanidade até hoje tinham como parâmetro principal a definição geopolítica do mundo, ou seja, a definição de fronteiras. Eu sou deste povo, o resto é outro povo, e neste povo aqui eu quero ter o maior domínio possível. só que quando eu falo sobre este povo a gente sempre tem uma elite, uma elite que controla, uma elite que determina, uma elite que está no poder. O resto é uma classe média que vai prestar serviços e tudo mais, enfim, vai viver relativamente no conforto quando comparada à classe pobre, e a classe pobre que é de escravos, que existiram a vida inteira, pessoas realmente pobres, dependentes, e que existem até hoje. hoje, se a gente parar para analisar o mundo como está, nós vamos ver que continua a mesma escravidão, só mudamos o nome, a gente muda o nome de escravidão e diz que não, são pessoas livres, pessoas que têm os seus respectivos salários, suas liberdades de ir e vir, de mudar de emprego, etc. Melhorou? Melhorou. Muita coisa melhorou. Estamos em evolução, mas dizer que estão livres à escravidão dessa vida onde você tem esse peso social, econômico, financeiro? Não, isso não. Isso não dá para dizer. Mas, enfim, estamos em evolução, estamos crescendo, estamos desenvolvendo. E essas guerras, então, tiveram todo esse interesse de definir fronteiras, de marcações de terra, porque quanto mais terra, era mais poder. Poder estava diretamente relacionado à terra ao longo da nossa história. E a sede insaciável de poder de ter mais, mais poder nunca acabou. Sempre em busca do quê? O que é o poder? O poder, na verdade, é quando você tem a riqueza que é trazida pelas terras e, principalmente, o controle sobre as outras pessoas. Isso faz parte do poder. O que eram os romanos antigos, com todo aquele poder romano? Era aquela elite dos romanos, elite de romanos vivendo nababescamente, vivendo nos seus pecados, dos prazeres carnais de todas as formas, enquanto o povo vivia para eles conquistando, guerreando e assim por diante. Mas, então, aquela elite que era o poder, que era o controle sobre outras pessoas. E esse controle sempre foi feito como? Na força. Sempre foi feita sobre o exército, sobre a forma de você realmente física, física, moral, de você colocar as outras pessoas nos seus devidos lugares lá embaixo. E como é que elas sobem? Como é que elas conseguem se contrapor a esse poder? Tivemos muitas revoluções ao longo da história. Só que, quando houve troca de poder, o novo poder assumia a mesma situação, porque estamos falando de seres humanos. Então, o ser humano está lá embaixo hoje querendo poder, e quando toma o poder acaba fazendo a mesma coisa. mas, a partir principalmente do século XX, já começou no século XVIII, no iluminismo, mas, principalmente a partir do século XX, desculpa, um fenômeno novo começou a acontecer, muito importante, que foi fomentado pelo avanço, pelo pulo tecnológico que a humanidade teve, e que nunca tinha existido antes, que foi o fenômeno da globalização. Nós começamos, pela primeira vez, a entender que tudo o que existe além da minha fronteira é interessante de eu tratar, não como um inimigo de guerra, mas, com relações melhores. Porque, o que tem lá me interessa, e o que tem aqui interessa para ele, então, esse mercantilismo, esse comércio que já existe há milhares de anos, enfim, que veio desenvolvendo, começou a tomar medidas globais. Então, aquilo que era praticado de comércio, em locais, em regiões específicas, de repente, eu comecei a tomar proporções mundiais. E um produto que eu comecei a fazer, vender, no meu quintal, na minha fábrica, que começou a crescer, que eu vendia para o meu território, de repente, eu comecei a exportar, comecei a mandar para o mundo inteiro, comecei a abrir a minha fábrica, não só no meu território, mas em outros territórios. isso é novidade, não se abria alguma coisa de um povo em um local de outro povo. Você até vendia, negociava, mas agora você começou a abrir sua própria fábrica, seus serviços, sua franquia em outros territórios do mundo e vice-versa. Então, começou a haver uma globalização, começou a, essa globalização, a fazer com que essas fronteiras comerciais começassem, começassem, de fato, a cair, a desaparecer. E o mundo foi se unindo pela tecnologia, construção de, pelo avião, pela invenção do avião, de grandes navios, de locomotivas, então, construção de portos, aeroportos, ferrovias, integrando, integrando regiões, integrando o mundo. Tudo isso integrou sistemas financeiros, de repente, bancos, que eram de um território, de uma região, começaram a abrir em outras e você podia, não precisava mais viajar com dinheiro, você pega o dinheiro no outro banco, onde você estiver no mundo, os bancos começaram a se interligar, enfim, tudo isso gerou globalização. E, principalmente, como uma cereja do bolo sobre tudo isso, veio a internet. A internet ligando os computadores, ligando as pessoas, onde as pessoas podiam conversar entre si, onde as pessoas podiam trocar ideias, fazer negócios, entender suas culturas, se expor pela internet, colocando suas opiniões, colocando a sua forma de pensar e assim por diante. Coisas que nós nunca havíamos visto nem presenciado na história anterior. E o que que isso muda? Isso muda que aquelas fronteiras todas, que antes tinham importância crucial, antes era crucial se entre Brasil e Argentina a fronteira era um metro mais pra lá ou um metro mais pra cá, e assim como todos os países, isso começou a perder a tamanha importância. O poder que era baseado em terras, nesse poder, começou a se modificar muito pelo controle de quem consegue vender mais produtos, quem consegue vender mais riquezas, mais serviços para a população. Porque a venda desses produtos e serviços globalizados que vai então trazendo dinheiro, vai trazendo esse lucro para uma parcela cada vez menor da população. Então a gente passou a viver, principalmente no século XX, agora no século XXI, essa transmigração de poderes, onde o dinheiro, esse dinheiro que surgiu a partir do capitalismo selvagem, por assim dizer, ele começou a ser migrado para algumas famílias, começou a ser migrado para alguns governantes. Eu falo governantes, são sempre os ditadores, porque se não é o país ditador, aquele dinheiro não vai para aquela família do ditador, para aquele controle. Aqueles países que têm ditadores, seja a família, seja um grupo, eles vão então se enriquecendo a partir também dessa mesma retirada de dinheiro que é globalizado. Então o processo é o mesmo, variando entre alguns que são governantes ditadores e outros que são famílias que vão se enriquecendo. Nós passamos de 50 anos para cá de uma situação onde nós tínhamos várias, então pega o Brasil por exemplo, nós tínhamos aqui, você viajava para Minas Gerais, você tinha um monte de fábricas locais, então você tinha refrigerantes locais, bolachas locais, chocolates locais, doces locais, comidas locais, você tinha agasalhos locais, você tinha toda uma produção local, então você ia viajar para o Rio Grande do Sul, você comprava as coisas do local, toda aquela cultura, você ia para Minas Gerais, você ia para São Paulo, você ia para o Nordeste, e assim vai, você ia para o Norte, você sempre tendo aquela cultura. A globalização é fazendo com que todas aquelas, fez com que todas aquelas famílias, pequenas famílias, aquela cultura fosse sempre substituído, então quer dizer, aquela empresa que de repente começava a vender muito um refrigerante, ó, estou vendo muito um refrigerante aqui, o que acontece? Uma empresa multinacional de refrigerante vai lá e compra aquela empresa, então ela não é mais local, agora ela é multinacional, e aí outro refrigerante se destacou, comprou aquele outro também, isso acontecendo com qualquer tipo de produto, e acontecendo no mundo inteiro, conclusão, cada vez mais, menos empresas tendo poder, tendo controle, e cada vez mais, então, menos produtos, hoje a gente vai para Minas Gerais, vai para o Rio Grande do Sul, tem a cultura, vai para lá, você vê aquela cultura, mas, em geral, sempre em qualquer lugar, o que você compra no sul do Brasil, você compra no norte do Brasil, o que você consome no leste, você consome no oeste, e não só no Brasil, você sai do Brasil, vai para outros países, você vê praticamente os mesmos produtos, às vezes muda o nome, mas a fábrica é o mesmo, o controlador é o mesmo, e assim vai, e a gente vai vendo, então, cada vez mais, a cultura desaparecendo, as culturas locais desaparecendo, e o controle sendo dominado por elites, que vão ficando cada vez menor, porque cada vez mais, um vai comprando o outro, e tudo vai ficando na mão das mesmas pessoas, das mesmas famílias, dos mesmos poderes, então, hoje essa guerra, aquela guerra que a gente vivia em combate na fronteira, está sendo mudada, ela foi mudada, ela foi mudada para esta forma que fica nos bastidores, que ninguém está vendo ali na frente, mas é uma guerra, é uma guerra comercial e econômica que está definindo quem controla o mundo, porque quem controla o mundo hoje, não são mais os governantes, os países, ah, o país X ou Y que vai querer controlar o mundo, cada vez mais quem controla o mundo são estas famílias, esses governantes, trilhardários, trilhardários, que vão, então, tendo dinheiro para comprar e para reorganizar todas as empresas, todos os produtos, serviços que são dados para a humanidade, isso é um processo que está acontecendo, só a gente pegar a cada 10, de pegar 50 anos atrás, 40, 30, 20, 10, a gente vai vendo a evolução disso cada vez maior, hoje chegamos num ponto onde já a concentração é tão grande, é tão grande, inclusive, como a gente vai comentar um pouquinho na mídia, ou seja, o que é a mídia? Você fala assim, a mídia, como é que você controla a mídia, tantos canais de televisão, de rádio, de jornais, vai olhar o controle? O controle dela são dois controles, ali controlam a mídia do mundo inteiro, e quem controla esses controles? Essas famílias trilhardárias, que são famílias que sabem a importância de que o povo pense da forma como eles querem, porque quanto mais controlado e mais o povo pensar da forma como eles querem, mais a garantia de que, um, você vai adquirir os produtos e serviços deles, continuar adquirindo, e dois, de que você vai continuar na sua vida, quietinho ali, dormindo, sem despertar, enfim, pequeno, sendo controlado, sendo manipulado, eternamente, que é o que eles querem, eles querem manter o poder eternamente, assim como todos aqueles impérios antigos quiseram manter também. Sempre achando que Grécia seria eterna, Roma seria eterna, os otomanos seriam eternos, e assim por diante, não. mas o fato é, o interesse é esse, quem está no poder quer o poder para sempre, e vai fazer o possível para fazer esse controle todo com as armas que tiver na mão. O que mudou? As armas. Hoje as armas que as pessoas têm na mão para manter esse poder são diferentes, não são mais a arma em si, a arma em si, hoje as guerras, como eu comentei, são usadas para, são manipuladas, todas as guerras do mundo hoje são manipuladas, gente, não faz sentido mais o mundo ter guerra hoje. Ah, mas essa é uma guerra religiosa, essa é uma guerra... Não, as guerras existem por manipulação de interesses maiores. Ponto. Ponto. Não existe guerra real porque o povo, de fato, está querendo guerrear. Não, o povo é manipulado para guerrear. Por interesses, eu falo, interesses bélicos, interesses de jazidas minerais, mas interesses de quem? Daquela elite que está por trás e que muitas vezes, muitas vezes não. nem é de nenhum daqueles dois países. Não tem nada a ver com a nacionalidade daqueles dois países que estão em guerra. Só um único exemplo dos anos 80, mas enfim, ele se repete para todas as guerras. Você pega a guerra Irã-Iraque que durou lá décadas ali, Irã-Iraque brigando, o que que era? O Irã e o Iraque. De um lado, os Estados Unidos fomentando um lado, de outro lado, a União Soviética fomentando o outro e assim foi naquela época. E assim são as guerras atuais. A gente pega Afeganistão depois de 1 de setembro, o que acontece? Ela foi lá, os Estados Unidos foi lá, então o que acontece? A manipulação de interesses aqui vão lá, entram no país Iraque, Afeganistão, ao mesmo tempo está lá Rússia e outros países aliados ali colocando dinheiro, colocando armamentos para que haja um conflito e o conflito está lá. Mas essas pessoas que estão em cima estão de acordo. Elas sabem, todos estão ganhando com essas guerras todas. Essa é a verdade do mundo hoje. Então o que acontece? Não é mais aquela situação de campo, de você guerrear com o inimigo do lado para tomar posse. Hoje a decisão vem de cima e o povo é manipulado para guerrear, o povo é manipulado para o que for. Hoje nós estamos sendo manipulados para guerras civis, para que o povo se desentenda. Vocês já viram como que está todo mundo se desentendendo, a família se desentendendo por causa de política, por causa de forma de tratar vírus, por causa disso. Aí vocês, nós, estamos cada vez assim, nossa, eu tenho raiva daquela pessoa. Eu amava ela, eu estou com raiva dela porque ela defende tal candidato, porque ela não defende isso, porque ela quer cloroquina, porque a outra não quer cloroquina, porque nós estamos sendo manipulados para nos odiar. Estamos sendo manipulados, a mídia está manipulando. todo esse jogo não é por acaso e nós estamos caindo, que nem patinhos. Estamos caindo. Essa que é a verdade. Vamos comentar um pouco disso hoje. Então nós temos que abrir o olho e parar de ser manipulados. Mas vamos comentar sobre isso, mas isso faz parte dessa guerra, faz parte desse controle, essa manipulação que dá esse controle para essas grandes famílias que podem ser chamadas de Illuminati, que podem ser chamadas enfim, do que cada um quiser. são famílias trilhardárias. Dinheiro é poder hoje. Hoje o dinheiro é poder nesse mundo globalizado. Então você controlando mídias, você controlando produtos, serviços, você controlando redes sociais, você faz o que você quiser, você manipula mesmo. E um povo que não está acordado mundialmente falando é manipulado. E vai ser sempre manipulado. Então, vamos lá. Esse processo de unificação do mundo, de globalização do mundo, continua em andamento e continua forte. Então percebam, cada vez mais tem menos fronteiras. Cada vez mais você tem permissão de viajar para qualquer lugar do mundo, você tem permissão de negociar, de abrir empresas, de estar aqui ou ali e as pessoas realmente um está contratando o outro. Isso tudo está acontecendo. Cada vez mais a internet liga o mundo inteiro, liga as pessoas. Cada vez mais as línguas, olha que loucura, as línguas vão perdendo importância, porque as línguas separavam demais, mas cada vez mais você tem lá uma legenda, você tem um aparelho que traduz automaticamente online. Ou seja, a língua não vai ser mais um obstáculo. Daqui a poucos anos, língua não vai ser mais um obstáculo. Nós vamos também ter uma língua mundial. Aos poucos, essa globalização vai trazer uma língua mundial. E antes disso, a língua já não vai ser mais um problema, porque a tradução vai ser simultânea com qualquer ferramentazinha que você tenha. Então nós estamos, nós continuamos unindo esculturas, religiões, economia, política, tudo se diluindo. As diferenças que existiam, várias diferenças, começam a cair. Vejam bem, essa é a globalização. A globalização é algo que está acontecendo. E só vai terminar de acontecer quando essas forças maiores de poder lá em cima, que hoje são a grande minoria, são 0,00001% da população, terminarem de se entender, porque elas estão conversando entre elas também. São amigos, ou seja, são pessoas trilhardárias que têm um grupo desse tamanho, pequenininho, um ovinho, e estão conversando entre elas, se entendendo cada vez mais entre elas. Claro que a briga entre elas, e assim, sempre que possível, um tenta eliminar o outro, porque o poder é isso, né? Cada um quer ser o poder, é na mão. Então a briga entre eles é uma esperança para o povo. Mas enfim, mas sempre aconteceu. Mas estão lá. Eles estão se entendendo. Assim que eles se entenderem, se estabilizarem, e organizarem, como é que vão exatamente dividir o mundo entre eles, acabou. Ou seja, então a população mundial, a população mundial, não tem mais nacionalidade. Nós vamos, nas próximas décadas, começar a ver o fim das nacionalidades. Tem um lado bom, um lado ruim. Nós vamos comentar já sobre isso. Tudo isso que eu estou falando, assim, nós vamos falar primeiro de uma tendência. Uma tendência que é a unificação. Nós vamos ser humanos. Não vamos pensar, se você é brasileiro, se você é americano, se você é... Não vai fazer muita diferença. O principal vai ser, nós somos humanos. Vamos ser uma única moeda, criptografada? Certamente. é um governo centralizado, vão ter um governo, vão ter órgãos. Então, assim, ah, vamos falar da saúde, é um governo único. Ah, é o quê? É a Organização Mundial da Saúde? Que seja. Quem controla a Organização Mundial da Saúde? Naquela mesma família. Ah, mas, para a humanidade, é uma organização mundial. Nós temos organizações mundiais diversas, homens diversas mundiais, e elas, então, vão começar a deitar as regras, as regras que o mundo vai ter que seguir. Aparentemente, é uma coisa muito boa. Se não for controlada por famílias, por uma situação que, às vezes, não tem as melhores intenções. Então, tudo depende de como acontece esse poder, de como é organizado esse sistema de poder, esse novo sistema de poder. Tudo depende disso. Agora, está acontecendo. Está acontecendo. Nós vamos reduzir cada vez mais as diferenças e ser uma população mundial cada vez mais igual. Cada vez mais igual. Uma cultura, uma língua, como a gente falou. Se nos permitirem ter religião, que não é a tendência, a tendência é eles trabalhar em contra a qualquer tipo de religião, de espiritualidade, mas, enfim, vamos comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas, se permitir, vai se tentar unificar. Nós já falamos, inclusive, fazemos uma live aqui sobre a questão do Chris Lann. Quem não viu, assista. tem muita coisa acontecendo, mas tudo na tendência dessa unificação global. Esse é o chamado, é a chamada globalização, mas essa unificação global, que é controlada por uma pequena elite, é chamada de globalismo. Ou então, nós podemos chamar também de nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Atenção, não tem como evitar, não dá pra evitar, não dá pra segurar mais o acontecimento de uma nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um fato, ela está acontecendo. Ela era a teoria da conspiração há décadas atrás, hoje não é mais teoria da conspiração, hoje é algo que está acontecendo. Há olhos vistos e que está se concretizando muito rápido e vai se concretizar nos próximos anos, na próxima década. E que está hoje colocando as mangas de fora de uma maneira nunca antes vista. colocando o seu poder, definindo presidentes pelo mundo inteiro, definindo poder, definindo, controlando redes sociais, controlando mídias, controlando empregos, controlando a economia global, tudo está acontecendo e cada vez mais forte. Então, vejam bem, o globalismo, a nova ordem mundial, está acontecendo e vai acontecer. Não dá pra evitar as forças atuais energéticas, a energia, está numa situação, num andamento que isso não tem como se evitar. Agora, nós temos dois lados disso. Como tudo na vida, como tudo que existe no mundo, na espiritualidade, nós sempre temos o lado sombra e o lado luz. E assim é também pro globalismo. Nós temos os dois lados. A gente pode olhar que nós estamos andando para o precipício. e a gente pode olhar também no sentido que estamos olhando para a salvação, para a luz total, para a nossa regeneração, para um planeta novo de bem. Por quê? Porque, vejam só, por um lado, é o sonho. É o sonho da humanidade, de qualquer espiritualista, o meu sonho. É porque tem uma humanidade, afinal, unida, onde a gente se olhe sem fronteiras, sem diferenças, sem desigualdades. A gente olhe para o outro, independentemente de raça, de credo, de religião, e veja no outro o nosso irmão. Irmão humano. Que a gente comece a se olhar como a humanidade e possamos, então, abrir a frente para começar a olhar outras raças estelares. Mas, primeiro, a gente tem que se resolver aqui para depois se abrir. Então, não temos que se resolver aqui, mas a gente vai se resolver. E uma população mundial que está ligada para um governo centralizado, que é uma administração centralizada, com pessoas de bem, onde a gente vai trabalhar para a humanidade, para a coletividade, desenvolver, criar tecnologias, tudo voltado para a humanidade, para o bem real da humanidade, para o melhor que nós temos. E aí desenvolvemos-nos como nunca, com paz, com alegria, com equilíbrio, com igualdade social, com liberdade religiosa, e com tudo. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa luz. Nós vamos chegar no planeta maravilhoso. Um local agradável de se viver. Um local onde as pessoas se tratam bem. Onde um quer ajudar o outro. Nós vamos chegar lá. Mas, para chegar lá, tem caminhos. Tem caminhos. E no caminho existem sombras. No caminho... Por que existem sombras no caminho? Existem sombras no caminho porque tudo o que nós recebemos da espiritualidade não deve ser dado de mão beijada quando se trata da nossa evolução individual. Deve ser dado por merecimento. Nós, como humanidade, precisamos merecer uma nova situação. Precisamos merecer um planeta puro de regeneração, de paz, de equilíbrio. E como é que a gente pode merecer isso se hoje o nosso pensamento é de egoísmo? De tomada de poder? Porque se colocam a gente que quer tudo isso no poder e daqui a pouco está a gente também sendo tirano, sendo egoísta, roubando dinheiro para nós, fazendo corrupção, querendo controlar o mundo. Está difícil. Porque não é uma questão de uma família. É uma questão de um pensamento humano. É uma questão da humanidade, do que nós somos hoje, que nós precisamos transformar e deixar de ser. Porque quando a humanidade for algo melhor do que isso, nós, como humanos, tivermos nos desenvolvido e conseguirmos, então, pensar além do ego, nós vamos conseguir criar essa sociedade maravilhosa. Nós vamos ter esse globalismo belo, esse planeta de regeneração, que, inclusive, Chico Xavier comentava e tantos outros. Nós vamos ter, mas primeiro precisamos nos tratar e para nos tratar a sombra está junto. Porque a sombra vai nos tentando. e nós vamos caindo na tentação, vamos caindo no erro. E o erro vai causando prejuízos nas nossas vidas. O erro vai fazendo a gente sofrer. E esse sofrimento vai fazendo a gente mudar a consciência, a gente perceber que não era bem assim, perceber coisas novas. E por isso que a gente fala, esperamos que esse sofrimento na humanidade seja o pequeno o suficiente para que não nos crie um apocalipse de dimensões indesejadas. Mas depende de nós. Depende de nós. O que a gente precisa para superar essas sombras atuais? Não adianta a gente olhar para essas famílias que nós estamos comentando aqui e culpar-los. Ah, eles são os culpados. Não, eles são os que estão aproveitando a situação. Mas eles são farinhas do mesmo saco que nós. Se nós estivermos no lugar deles, nós vamos fazer diferente? É isso que nós temos que nos perguntar. Porque a hora que a população mundial, a maioria da população mundial, de coração, souber falar e realmente, não só da boca para fora, mas na essência, na verdade, se estivesse no lugar dessas famílias, agisse diferente. Ao invés de querer controle, pegasse o seu dinheiro, o seu poder para dar igualdade social, para entregar oportunidades, para fazer o crescimento da humanidade, para abrir informações, para dar essa liberdade. Quando a maioria da população tiver isso dentro de si, isso vai acontecer no mundo. Porque o inconsciente coletivo mundial vai ter se alterado. Mas enquanto, tanto faz se são eles, se é José, se é Maria, se é Paula, se é Eduardo, ou estiver lá em cima, vai fazer o mesmo controle? Vai ser egoísta? Vai roubar? Vai ter corrupção? Vai colocar pretextos na própria cabeça? Não, mas o que eu estou fazendo é certo, por isso, e sabe que não está fazendo certo? Então nós vamos continuar, porque a humanidade não está pronta. Nós não estamos prontos para isso ainda. Então por isso que nós temos esses dois universos do globalismo, da nova ordem mundial, um, desse novo planeta de regeneração que nós vamos chegar lá, e outro, que é o das sombras, que é a da dificuldade que nós vamos passar e do pão que nós vamos comer amassado até que a gente consiga superar essas sombras. É um esforço coletivo que nós precisamos fazer. E essas sombras, nós vamos levar mais ou menos tempo para passar, para superar, dependendo de quanto mais ou menos nós, tempo nós levarmos para nos despertar, para acordar o amor dentro de nós. Então vejam, nós temos sim hoje no universo quântico a possibilidade de um globalismo de luz e um globalismo de sombras. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que nós vamos chegar no de luz, só que não sem antes passar pelas sombras. E essas sombras não vão ser fáceis. Ou vão ser mais ou menos fáceis, podem até ser relativamente fáceis, dependendo de nós. Aqui entra o livre-arbítrio, aqui entra o despertar, aqui entra o papel de cada um de nós sendo na sociedade uma faísca de luz para começar a transformar o inconsciente coletivo global. Bem e mal vão andar juntos para nos ensinar a evoluir, para que a gente no meio dessa evolução possa optar. Eu opto por isso, eu opto por aquilo. Enquanto nós, sociedade, estamos sendo manipulados, optando por ficar criticando as outras pessoas pela manipulação que está sendo feita, de falar não, não, isso aqui é de direita, isso aqui é de esquerda, isso aqui é de cima, isso aqui é de baixo, isso aqui é não sei o quê. E a gente vai rotulando, separando tudo de acordo com a manipulação da mídia, com a manipulação que querem que a gente faça. Enquanto a gente for recebendo as informações da mídia e atuando dentro de nós com o ódio, com o desrespeito ao próximo, com não querendo ouvir a opinião do outro, estamos chegando num ponto que a gente quer ouvir a opinião nem de outro, se é teu irmão, se é teu amigo, se é teu cunhado, se é teu cunhado, não interessa, você não quer nem ouvir porque ele está errado, porque você já está com a mente tão fechada que ele está errado. E você não vai nem prestar atenção no que está acontecendo. E aí você vai rotular e falar, não, não, esse róculo aqui, então isso aqui é lixo. E o outro vai rotular e a gente vai criando essa guerra civil que é manipulada pelas grandes forças. Então, enquanto a gente não consegue ter amor entre nós, aqui na base, qual é a dúvida de que nós vamos ser manipulados? Qual é a dúvida de que eles vão nos controlar? Vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos entender isso aqui mais a fundo. Então, hoje o processo, essa implantação dessa nova ordem mundial das sombras está acelerado. Está acelerado com pessoas que não têm realmente boas intenções. Pessoas que realmente querem controlar o mundo. Eu não vou ficar aqui dando nome que vocês sabem. Mas são países totalitários e são famílias de poder que estão lá. Controlam o mundo. Você acha que essas famílias, esses poderes totalitários, se quisessem hoje, hoje, agora, agora, numa sentada de mesa e falar, vamos, vamos, acabar com a fome no mundo, acabar com a desigualdade, acabar com a falta de informações ao público, acabar com a falta de educação, não conseguiriam? O poder e o dinheiro que eles têm na mão, eles faziam isso da noite para o dia. Não fazem porque querem manter-se no poder. Por e simplesmente por isso. E utilizam-se da mídia para se manter no poder. A mídia só divulga notícia ruim, desgraça, etc, etc. Não, é por acaso. Se esses poderosos falassem, vamos mudar a mídia, a partir de hoje a mídia só vai divulgar coisas boas, boas ações, positividade, crescimento, despertar de consciência, muda, muda o filme de Hollywood, muda seriado na TV, mudam os livros, mudam informações do YouTube, os canais do YouTube que fazem sucesso e os que não fazem. Muda tudo. Por que que muda? Muda porque mudou a diretriz. Isso chama-se diretrizes. Não vamos achar que isso é um acaso, não tem nada de acaso nisso. Porque quanto mais as pessoas vivem no medo, na preocupação, no estresse, achando que vão ser o tempo todo atacadas pelas outras pessoas. Porque os filmes é isso, o que são os filmes hoje? É guerra, é arma, é um pensando como vai sacanear o outro, um pensando em vingança, o outro pensando em não sei o que. Aí quando é uma história boa é de um assassino que mata um monte de gente, mas esse assassino é bom, então a gente fica com pena do assassino e quer que ele se dê bem. E tá tudo invertido. Tudo invertido. e a mídia que nos passam é o que faz sucesso. A ciência, que a gente é tudo controlado, os cientistas que querem falar do que não pode ser falado, isso desde a gente falar, desde o vírus de pandemia até discos voadores, até para psicologia, do que for, de consciência humana, se ele não está na linha do que querem que seja divulgado, pesquisado, etc., ele não recebe incentivo, ele não tem o seu nome publicado, ele não é reconhecido, e daí vai. Você imagina ter o poder de decidir quem ganha um prêmio Nobel, quem não ganha um prêmio Nobel, o que deve ser divulgado nas livrarias, qual é o livro, qual o tipo de filme, de livro, e o que não deve. Gente, o que está acontecendo não é por acaso. Não é por acaso. Vocês, nós, que somos mais espiritualistas, nós sabemos aqui nos nossos grupos de WhatsApp, quantas vezes nós, aqui entre nós falamos, gente, alguém tem um livro para indicar, um filme para indicar, a gente quer o quê? A gente busca o quê? Um filme bom, que passe uma boa mensagem, de espiritualidade, de crescimento, expansão de consciência, e olha a dificuldade que a gente encontra para achar um filme, um livro. outro. Isso não é por acaso. Não falta assunto, não faltam pessoas interessadas, mas os livros, os filmes positivos, não vendem, não vendem por quê? Porque não se quer que vendam. Eles não querem que a humanidade se una, que as pessoas se amem, eles querem o quê? Manter a distância, a separação, a raiva, o ódio, que as pessoas se odeiem, que as pessoas tenham medo umas das outras, porque o medo é o oposto do amor. Quanto mais medo nós tivermos na nossa vida, mais nós vamos precisar de alguém que nos ajude, um salvador, alguém que controle, porque eu preciso de um governo, eu preciso de uma família, eu preciso de uma organização que me dê segurança, porque eu me sinto inseguro na vida, eu me sinto inseguro. Eu me sentindo inseguro, estressado, diminuído, menosprezado, sem valor, sem capacidade de crescer. Eu me sentindo dessa forma, eu fico ali estabilizado. E vou comprando ali o meu celularzinho e vou enriquecendo todo mundo lá pra cima. E não precisa mais do que isso. E o mundo continua sendo dividido por aqueles que têm poder. Então assim, estão colocando sobre a humanidade, como sempre o poder colocou, e estão colocando agora rédeas. Rédeas novas, que uma vez implantadas, só que são novas rédeas, porque até hoje na história da humanidade, a rédea era o quê? Era a arma, era o poder, era o exército. Então falando de Roma, por que Roma manteve, porque todo mundo que era contra Roma era morto na hora, executado. Então Roma ficou séculos no poder porque executava na primeira rebelião. então funciona pra se manter no poder. Isso acabou ou não? Só que hoje em vez de executar, você não dá voz, você não divulga, você critica, você rotula, e aí você não dá voz. E é muito fácil pra mídia decidir pra quem você vai dar voz e pra quem você não vai dar voz. Que livros pegam, não pegam, que filmes vão, que filmes não vão. Então, as redes sociais, a importância da gente poder estar falando hoje aqui, de ter essa liberdade de falar, de expor, só que corremos sim o risco sério de num futuro relativamente próximo, nós não podemos estar aqui falando disso. Nós não temos a fonte, nem essa fonte escassa pra buscar. Não temos. De cada um de nós estar sozinho na sua casa sem poder buscar. Por quê? Porque há esse controle. As rédeas estão sendo colocadas. E muitas rédeas vão ser colocadas. O problema é que uma população dormindo, ela não percebe. E as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Então, o poder que antes era a arma, que era o exército, agora é muito mais simples. Aquelas pessoas que estão contrárias a algum entendimento maior, a alguma situação maior, são simplesmente desconectadas. Né? toda a comunicação, tudo que a gente está falando aqui, cada palavra que eu falo, é lida por computadores hoje. Facilmente. Então, quer dizer, não é tanto que assim, hoje você tem legendas automáticas. Por quê? Você vai escutando, o computador já vai vindo a palavra e vindo. E pelas palavras, um computador central, um interesse maior, pode saber tudo o que aconteceu, ter uma ideia de o que foi aquela transmissão. E a partir disso, bloquear, censurar, eliminar, pode, né? Ou seja, então, dependendo do que seja, pode acontecer. Graças a Deus, hoje isso aqui não está acontecendo aqui com essa nossa transmissão. Graças a Deus. E se Deus quiser, não vai acontecer nunca, mas depende de nós. Porque enquanto a população silenciar, não é não, porque não, mas aquela pessoa, e aí começa a questão da manipulação, naquela pessoa teve o canal banido, mas ela merece, porque ela defende X, defende Y, defende A, defende B, então ela merece. e a gente começa a lutar contra nós mesmos e começamos a legitimar o banimento. E daqui a pouco o que sobe é só o que tem interesse. É só o que tem interesse. Então é esse tipo de controle que está no lugar da arma, isso é o controle da informação. Hoje a informação é fundamental, só que a informação, por ser fundamental, ela é cada vez mais controlada. se na Roma Antiga, hoje vamos falar de Roma, Roma Antiga, o que aconteceu? Os cristãos que queriam divulgar o cristianismo, no começo ali do cristianismo, eles não tinham internet. E eles também não podiam divulgar na rua, porque eram executados. O governo ia lá e bania. Então eles iam para as catacumbas, faziam reuniões secretas e faziam ali a divulgação do cristianismo. Agora, onde estão as catacumbas hoje? se nós não tivermos as internets aqui para falar em que catacumbas que nós vamos conversar? É difícil? É difícil. Para o mundo globalizado é difícil. Para o mundo tão grande como ele é hoje é difícil. Vão surgir catacumbas? Vão surgir catacumbas, claro. Só que elas vão ser locais de novo, não vão ser globalizadas, porque a globalização está controlada. Por isso que o controle, ele é bom ou ele é ruim? Ele é sombra ou ele é luz? Ele é ruim se for controlado com mais intenções. Se for controlado com boas intenções de divulgar a luz, de divulgar o bem, de mudar a sociedade, você muda. Você regenera assassinos, ladrões, você regenera pessoas, você dá de novo esperança e vida para as pessoas, faz elas voltarem a se sentir que são capazes, são merecedoras. Por que tanta pessoa se sente pequena, se sente incapaz de fazer qualquer coisa na sociedade? não é por acaso. Porque eles querem que se sintam incapazes, porque quem são capazes são eles. E querem que a gente pague para eles continuarem sendo capazes para fazer por nós. E assim é. Então a gente está sendo conduzido no nosso subconsciente a receber essas informações que são informações que fazem a malabalha do cerebral. Literalmente. vivermos em um mundo na ideia de que vivemos em um mundo sempre de intriga, perigoso, sempre em guerra, sempre sobre ameaça, precisando de alguém que nos proteja. Já falamos, olha o 11 de setembro, o ataque às torres gêmeas. Vamos entrar em detalhes hoje aqui, mas isso nunca foi Afeganistão, nunca foi Bin Laden. Isso é um ataque interno. Isso justificou guerras, isso justificou novas novo dinheiro, novos lucros, novos interesses. E para isso sacrifica-se duas torres. Isso significou colocar medo na população. A população olhou aquilo e falou meu Deus do céu, eu preciso de alguém que me salve, porque os terroristas estão destruindo os prédios do World Trade Center, do Pentágono, se estão destruindo esses prédios dos Estados Unidos, podem destruir qualquer coisa, nós estamos perdidos, acabados. E aí o governo fala, não, deixa comigo, vamos para a guerra, vamos destruir, vamos destruir quem? Não sei, estamos achando o culpado, achamos, usamos a Bin Laden, vamos para lá, vamos destruir, matamos o Osama, agora vamos para o Iraque, agora é o outro ditador, agora vai justificando. Isso com gente com interesses, tomando posições geopolíticas, controles, lucros bélicos, e daí vai, e mais, e dentro da população americana e mundial, o que fizeram? Medo, medo na população, todo mundo ficou com medo. e agora, vai ter uma guerra, estamos com medo. Não, o governo falou, não, fiquem tranquilos. E aí começou a ter mais controles, nos aeroportos, lembra? Não tinha os controles que tem hoje, é começar a controlar no aeroporto, né, sua cara, sua, tira sapato, põe sapato, tudo, um controle muito maior para a sua segurança, mas isso é controle, 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 hoje controla pela íris, controla agora com o Covid, a sua temperatura, controla, controle, controle, e você vai entregando a sua liberdade, vai entregando cada vez mais, por quê? Por causa do medo. O medo faz a gente entregar tudo, o medo faz a gente parar. Então, a gente vai sendo controlado cada vez mais. E nesse controle, justifica-se guerras, assassinatos, não, estão matando, estão guerreando, mas graças a Deus para nos proteger, e vai justificando tudo. Nós temos hoje uma tecnologia 5G, que é uma tecnologia que muitas pessoas não têm ideia do que é. Ela é uma tecnologia que junto com os computadores quânticos que estão sendo desenvolvidos, são capazes de processar qualquer informação no nível do seguinte, você está com a tecnologia 5G na sua casa, com a lâmpada Wi-Fi aqui, com o seu computador e tudo mais, eles conseguem ler a sua casa. Ler a planta da sua casa, onde você está sentado, onde você não está sentado, quantas pessoas tem na sua casa, onde estão, o que você fala, o que você vê, o que você anota, o que você escreve, o que você respira, o que você compra, a sua saúde, os seus lances de saúde, os seus remédios, tudo. Eles conseguem colar isso no computador, eles conseguem com informações globais e conseguem, então, tomar decisões, decisões de controle absolutamente, absolutamente assertivas. então, essa é a tecnologia, ela é a nossa salvação e ao mesmo tempo ela está sendo, por causa do medo, por causa do medo da população, sendo colocada como a arma, aquela arma, a troca da arma do romano, que matava, executava algum cristão que falasse de Cristo no meio da rua, está sendo trocada pelo controle tecnológico. O controle tecnológico vai saber tudo o que você pensa. E aí, aqueles que não pensam de acordo, enfim, vão ser controlados, sem dúvida alguma. A gente pega hoje a China, com 2 bilhões de habitantes, um terço da população mundial é chinês, todos já são controlados. Ou seja, hoje existe o 5G em implantação do que lá? Desse controle total, onde se tem informação de todos os habitantes. E os habitantes, inclusive, recebem uma nota de bom comportamento social, de acordo com o seu comportamento. comportamento de quê? De atravessar na faixa de pedreço, não atravessar, de ir da internet e falar alguma coisa contra o governo, não falar, de respeitar uma ordem governamental, não respeitar. E daí vai. Então, você tem uma nota social. Essa nota social, quanto melhor, se você tiver, mais bem tratado você vai ser, você vai ter visto para viajar, você vai ter financiamento para as suas necessidades. Se você não tiver, você não vai. E aí, o que acontece? Essa população vai, claro, sempre querer respeitar. Mas isso é fácil. Ah, eu não queria respeitar mais. É só isso. Eu respeito só isso e eu passo a ter uma nota social boa. Agora, a pergunta é, vocês acham que leva quanto tempo para isso estar no mundo inteiro? Está hoje na China já implantado e funcionando e em desenvolvimento com as tecnologias 5G e computadoras quando estão chegando cada vez com mais. Quanto tempo? Nós estamos falando de 5, 10 anos. É só uma diferença de o governo chinês às vezes fazer de uma forma aberta, pelo menos falando eu estou fazendo e às vezes outros países, outras situações podem fazer de forma fechada, fingindo que não estão controlando. Mas estão. Essa vai ser a única diferença. Então, o que acontece? A gente cria 2020, falamos de uma pandemia que surgiu inesperadamente, de forma suspeita, enfim, não vamos discutir isso, mas controlada pela mídia. Implantou-se o medo, o desespero no mundo inteiro. Gente, não estamos aqui falando. não estamos aqui falando se, ah, mas o vírus mata, o vírus não mata. Não estamos falando de nada. Vamos discutir isso. Vamos discutir a forma. Medo. A forma foi medo. Implantação do medo. Da desinformação. Até hoje, você tem informação sobre o vírus? Cada um fala uma coisa diferente. Por quê? Isso é desinformação. Porque, propositadamente, não querem que cheguem. Ou vocês acham que se tivesse realmente um conselho, cientistas, as pessoas realmente voltadas a dar verdade para nós, nós não teremos uma coisa muito clara. Olha, seguinte, esse rádio funciona, esse não. Isso sim, isso não. Assim assado, não temos poderes desinformação propositada. O que é o desespero? Olha o mundo. Estava ou não? Está em desespero. Fechando coisas, fechando todo mundo com medo. Gente, o medo é o contrário da espiritualidade. O medo é aquilo que a gente não pode trazer dentro de nós. Mas tem perigo. Ter perigo não significa que você tem medo. Se tem perigo, você vai inteligentemente, sabiamente, controlar da melhor maneira. Tomar as medidas melhores possíveis, mas não ter medo. mas implantaram medo na população e continuam implantando. Esse medo fechou o mundo. Fechou o mundo. Quebrou milhares de negócios, de comércios, de famílias. Causou, não vamos entrar aqui, causou danos que não acabou. Essa onda toda, os danos todos causados para o econômico e tudo mais vão começar a gerar feita agora em 2021. Nós vamos sofrer as consequências dessa onda fortemente em 2021. mas enfim, o fato é, mais uma vez, o que aconteceu com o medo? Com o medo fechou-se tudo. Isso não foi por acaso. Fechar pequenos negócios, médios negócios, fazer eles quebrarem, beneficia quem? Beneficia aquelas pessoas mais pobres, justamente aquela classe média, essa classe trabalhadora, gordos, mas beneficia eles que quebraram ou as grandes corporações que conforme eles foram quebrando estão comprando, os restaurantes estão comprando, naquele processo que a gente falou hoje, aqui no começo, continuam fazendo. Então estão trazendo para eles de novo mais um monte de coisas, de graça, de graça, e fazendo aumentar a desigualdade social. Por quê? Porque implantaram medo na população, fecharam o mundo. Mas estão quebrando tudo, estão quebrando? Não estão aumentando a desigualdade social. Apenas isso. Apenas isso, tirando ainda mais ainda daqueles que tinham menos coisas e que estavam dispostos a trabalhar. Que mais e mais vão depender de empréstimos, de financiamentos para poder voltar àqueles que tiverem condições de voltar. Mas enfim, o que eu quero dizer é o medo. O que está errado nessa história toda é o medo. A implantação do medo. E isso foi mais um teste. Foi apenas mais um teste. Para testar a capacidade de controle em massa da população. O controle, inclusive, de governos. E o teste foi positivo. Foi muito positivo para eles. Porque a maior parte da população está com medo, está se separando dos amigos, das pessoas, inclusive em termos de ideologias que estão sendo colocadas e manipuladas. A esquerda, a direita, não sei o que, não sei da sua. Então estão entrando nessa coisa de raiva, de separação, de rótulo, de discriminação. Porque o que é quando você rotula e discrimina e não escuta? É discriminação. E tudo isso vem trazido pelo medo. E o medo é justamente o que faz com que a gente queira mais e mais que um salvador venha nos salvar, que venha acabar com o vírus, que venha eliminar tudo, que venha nos trazer segurança, um governo, um controle. E assim vai. E assim a gente vai perdendo cada vez mais a nossa liberdade. E a gente de repente já não pode viajar e de repente você vai ter que começar a tomar vacinas. Gente, não vamos entrar aqui em discussão política, pelo amor de Deus. É apenas uma abertura de mente. Temos que pensar. Temos que pensar o que é uma vacina positiva e o que é negativa. Quando você está morrendo de medo, qualquer vacina positiva, não, essa aí vai te matar, não me dá. Não, mas o vírus tem 0,0001% de letalidade. Me dá. A vacina é pior. Mas por quê? O do desespero. Não podemos fazer nada no desespero. Nada com medo. Tudo o que a gente faz com medo, nós estamos fazendo errado na vida. Lembre-se disso. Tudo na vida que você faz com medo, você está fazendo de forma errada. Então você tem que ter vacina, ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser construída. Ela tem que ser pesquisada. Não estamos falando nem a favor nem contra a vacina. Estamos apenas falando que o medo não pode prevalecer. Não pode ser um medo que toma decisão. não estou com medo, então vou pegar a primeira coisa que aparece pela frente. Gente, enfim, enfim, ou seja, quando a gente fala disso tudo, já vai ter muitas pessoas assistindo e falando olha, mas o que o Daniel entra? Querendo me rotular. Ela é de esquerda, de direita, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Rotular para separar, para discriminar, para dizer, não, então não vou aceitar isso, então ele está errado, então isso. e é isso, isso tudo é o que estão fazendo conosco. É isso que eu quero que vocês percebam. É apenas isso que eu quero que vejam, não interessa a opinião, porque todas são opiniões que são importantes, são opiniões importantes daqueles que acham que não, vamos vacinar agora, são importantes para os que acham que não é o momento, são importantes as opiniões daqueles que falam não precisamos trabalhar outros remédios como cloroquina, etc, são importantes as opiniões que dizem, não, temos que analisar esses remédios também, tudo é importante, mas é isso, quando a gente se une e junta as informações de uma forma racional, é ótimo, a humanidade cresce, quando não deixam, quando criam tudo isso só para criar conflito e não deixam a gente chegar em conclusões, não deixam a gente se entender aqui embaixo, porque estão gerando entre nós raiva, ódio, medo, discriminação, rotulagem, preconceitos, então, essa briga vai ficar aqui embaixo e o que acontece? A gente se distrai, a gente fica brigando aqui entre nós, né, aí vai se manifestar entre os antifas, e aí é aquela briga, aí um defende aqui, outro defende ali, e a gente está nessa briga aqui embaixo da sociedade, achando, achando que estamos brigando, achando que temos a razão, né, dentro dessa manipulação de que está fingindo que a sociedade está em ruptura, quando na verdade nós estamos achando que o problema está aqui do nosso lado, não está, tudo isso da vida é de cima, tudo é uma manipulação que está chegando aqui para baixo para que a gente aja dessa maneira e a população mundial está agindo dessa maneira, está agindo e se entregando, e se entregando ao medo, se entregando à separação, se entregando ao pior, e quanto mais ela se entrega a isso, mais o controle é fácil, quanto mais medo a população, quanto mais desentendimento na população, mais fácil é o controle total, então, a gente fica se autoculpando aqui, a culpa é do meu vizinho que acredita nisso, a culpa é do tal, eles estão rindo, porque é justamente esse o teste que eles fizeram que estão fazendo conosco e que está mostrando que estamos sim dormindo profundamente, a população mundial não consegue enxergar ou acreditar muitas vezes que está sendo manipulada, às vezes eu falo tudo isso falando, imagina, que absurdo, imagina, estamos sendo manipulados, nem isso a gente consegue enxergar, nem isso a gente consegue ver muitas vezes tanto que é forte essa manipulação, e é isso, colocar medo na gente com o que for que aparece na frente, é dessa maneira que as coisas são trabalhadas, dessa maneira que as coisas vão acontecendo, então, 95% da população ainda está dormindo e está aplaudindo o que está acontecendo, e é esse adormecimento coletivo, essa situação que permite que sejamos controlados pela nova ordem mundial das sombras, e é por isso que ela vai ganhar o terreno, anote aí, anote aí, eu não estou falando aqui, como é que fala, aquelas profecias de negativas, não, não, ao contrário, a gente não pode nunca propagar o medo, a preocupação, e não é meu interesse aqui, mas, vamos falar de realidade, anote aí, vão vir outros vírus, vão vir outras situações, outras ameaças coletivas, e agora, com certa frequência, veja, nunca aconteceu, ou seja, na nossa geração ali, nunca aconteceu, agora aconteceu, veio, né, H1N1, que quase fechou o mundo, agora chegou esse vírus, fechou o mundo, conseguiram fechar, vão vir outras, e cada, e cada vez mais frequente, e eu vou falar, por que agora está vindo? E vão te dar as explicações, mais estapafúrdes, e você vai acreditar, mas as ameaças vão continuar, por quê? Porque vai querer continuar o controle, lembrando a população, tenha medo, seja controlado, seja manipulado, se dividam, se dividam, continua se dividindo, então, o medo, é a ferramenta utilizada pelo mal, você tem que implementar medo, o mal não consegue se difundir, sem o medo, sem implantação do medo, e o amor, é a ferramenta usada pelo bem, então, se nós, não nos permitimos ter medo, ter medo, aí você fala, mas eu não tenho que ter medo do vírus, eu não tenho que ter medo da destruição do World Trade Center, eu não tenho que ter medo, não, medo a gente não tem que ter, o medo a gente trabalha em nós, não trabalha com medo nunca, sempre com o amor, com a fé, sabendo que nós somos capazes de transformar, de fazer, de acontecer, somos capazes sim, de superar qualquer doença, qualquer vírus, somos capazes de criar sim, vacinas boas, positivas, somos capazes de transformar esse mundo, com amor, não com medo, com medo não, com medo a gente vai se fechando, e vai se, minimizando, ficando pequeno, e sendo dominado, é só isso, a única diferença é essa, não vai mudar o mundo externo, então, quando a população está no medo, ela não pensa, ela quer salvadores fáceis, ela entrega a sua liberdade, sua educação, sua religião, e sim vai, não precisa nem falar de religião, quantas coisas manipuladas estão acontecendo aí, perseguição a cristãos, que não passam na mídia, que nem o Vaticano fala a respeito, perseguição a várias outras religiões, estão dizimando populações, por causa de religião, no mundo, neste momento, e a mídia nem fala, porque a religião não é importante, ao contrário, há um interesse de diminuir a espiritualidade, quanto menos espiritualidade, mais medo, mais a gente se entrega ao medo, quanto mais se entrega ao medo, mais eles manipulam, mais a gente está sob controle, e mais chance tem da nova guarda mundial, das sombras prevalecer sobre a da luz, num primeiro momento, então, o que é importante eu frisar? Esse lado negativo da ordem, nova ordem mundial, das sombras prevalecer, não deve ser visto como algo, nossa, é ruim, então estamos perdidos, ou tem mais medo ainda, não, deve ser visto como uma forma da gente acordar, da gente despertar, da gente se preparar, para mudar dentro de nós, porque quando eles querem plantar medo, mas não conseguirem mais plantar medo, porque a gente receber qualquer notícia, ainda que é manipulada, mas com amor, olhando para a próxima, escutando o que ele tem a falar, parando de rotular, parando de brigar entre nós, parando de achar que é legal, que o vizinho se tem mal, porque ele acredita nisso ou naquilo, e a gente começar a agir com amor, transformarmos-nos para o amor, não tem como se sustentar, esta elite não se sustenta, não tem como, então a gente fala assim, a gente é vítima dessa elite, não, não somos vítima dessa, ninguém é vítima de nada, nós somos vítima das nossas próprias fraquezas, somos vítimas de acreditar que devemos viver no medo, de que somos pequenos, de que não somos capazes, quando a gente encontrar a divindade que existe dentro de nós, o amor que existe dentro de nós, e passar para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, e começar a construir algo positivo, nossa nova ordem mundial, essa das sombras não se sustenta, e nós vamos então, afinal, ter um governo sim, um governo democrático, um governo real, um governo realmente do povo, de qualitário, de uma nova ordem mundial, de luz, de paz, de equilíbrio, de evolução, onde inclusive vai nos abrir portas para conexões maiores, tanto do lado espiritual, como para o lado espiritual ufológico, e daí por diante. Então, gente, dá para falar muita coisa sobre isso, enfim, esse assunto vai longe, nosso horário aqui já está tomado, mas tem muitas perguntas aqui que vocês fizeram, enfim, eu respondi algumas, infelizmente não consegui responder outras, mas um ponto aqui, socialismo e capitalismo, as pessoas ficam nessa questão, não, ele é socialista, entre os rótulos, vários rótulos, de esquerda e direita, não é socialista, é capitalista, gente, o que que prevalece, o que que é melhor? Vamos acordar, que não existe mais socialismo nem capitalismo, isso é uma briga dos anos 70, já passou, hoje só existe uma coisa, que é um capitalismo selvagem, que é um capitalismo que precisa ser adequado, precisa ser modificado, o socialismo, o comunismo não existe mais, existe sim, tal país, tal país, gente, desculpa, o socialismo, o comunismo que você quer, que eu quero, não é esse que está aí, isso aí é uma disfarce, é uma máscara, o que nós queremos é outra coisa, a igualidade que nós vamos achar, nessa nova ordem mundial, do bem e da luz, nós vamos encontrar esse socialismo que a gente quer, onde as pessoas realmente, são tratadas igualmente, e tem um direito igual, e vão também trabalhar igualmente, se dedicar igualmente para a sociedade, com amor, com dedicação, isso é uma situação que não tem nada a ver, com esse socialismo e comunismo que está por aí, isso é ditadura, isso é controle, controle e ditadura, ainda se utilizando do capitalismo selvagem, para crescer, para se impor, assim como, então é Oriente, Ocidente, todo mundo num capitalismo selvagem, capitalismo de quê? De ego, de ego, de puro ego, de controle, de poder, de dominação, é só isso que está acontecendo no mundo hoje, de todos os lados, então vamos parar, de dividir, não é nem capitalismo, não é socialismo, nós estamos buscando a espiritualidade maior, a hora que ela imperar no planeta, nós estaremos todos salvos, e vivendo bem, maravilhosamente bem, agora, enquanto a gente ficar falando que um direito é de esquerda, de socialismo, de capitalismo e tal, dentro do quadro de manipulação que está acontecendo, nós estamos de olhos fechados, dormindo profundamente, e nos deixando cada vez mais ser manipulados, por medo, por insegurança, por ódio, por falta de amor, por falta de abertura, então gente, só para a gente finalizar, eu desejo, eu sei, que nós podemos sim transformar esse mundo em um mundo de luz, que todo esse movimento das trevas, das sombras que está acontecendo, ele ao mesmo tempo que está acontecendo, e que vai cobrindo o mundo de sombra, ao mesmo tempo, ele tem o poder de ir justamente por essa sombra que começa a cobrir o mundo, e as pessoas começam a sentir mal, tristes, etc., e começam a sentir a infelicidade de acordar elas, então a sombra, ela tem um problema, porque conforme ela vai crescendo em nós, ela vai também aumentando o teor, o percentual de despertar, então quanto mais sombra, mais gente desperta também, a questão é, quanto tempo a gente leva para despertar em massa, e o que a sombra já tomou, para ver quanto tempo nós vamos levar depois, para recuperar o que a sombra tiver tomado, vamos recuperar, mas talvez leve mais ou menos tempo, dependendo de quanto tempo a gente leva para acordar, então vamos acordar rápido, a única palavra é amor, é amor, não interessa se é outra pessoa, pense igual ou não, pense ao amor, deixa ela falar, deixa ela se manifestar, deixa ela ser aniela, pare de acreditar nas manipulações de cima, analise com o seu filtro, tem coisas, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, escute os outros, é amor, quando a gente se tratar com amor, aqui na base, nós vamos determinar quem vai estar no poder, porque nós determinamos sempre, hoje nós determinamos que o anon do mal está no poder, por quê? porque nós estamos no mal, vivendo no mal aqui embaixo, tudo é reflexo direto, então vamos viver no bem aqui embaixo, que automaticamente o bem vai lá para cima, é automático, é matemático, então gente, muito amor no coração de todos vocês, muita paz, muito equilíbrio, e vamos parar com rótulos, vamos parar com segregações, discriminações, vamos sim olhar o próximo, escutar, e tirar de cada pessoa ao nosso redor o melhor, porque cada pessoa ao nosso redor vai ter uma coisa boa e uma ruim para nos passar, se a gente rotular com uma pessoa ruim, a gente não vai querer escutar nem a ruim nem a boa que está morrendo, se a gente para de rotular, a gente escuta, e aí no nosso filtro a gente pode pegar o que é bom da outra pessoa, e um pegando do outro o que é bom da outra pessoa, porque aquela pessoa que você fala, não, não, eu rotulei, aquilo não sai nada de bom, sai, sai muita coisa de bom, só que a gente tem que estar aberto para escutar e parar de rotular, e aí, um escutando as coisas boas dos outros, nós vamos crescer como um todo, nós vamos desenvolver, vamos trazer luz, paz e amor para o nosso planeta, e vamos trazer essa regeneração, fazer a transição planetária, ser positiva, muito rapidamente, e viver logo num mundo de regeneração, de luz, de entendimento, de união, uma globalização positiva, ok? Não se esqueçam, quinta-feira agora, temos nossa pré-aula gratuita de meditação, esteja com a gente às 20h30, sorteio de três aulas, para quem estiver presente, não perca, vai ser sensacional a meditação, que é uma das bases dessas, ou seja, da gente se equilibrar, da gente encontrar o amor em nós, basta a gente conseguir ver a verdade, e parar de ser manipulado, a meditação, a conexão ajuda demais, enfim, conto com vocês na quinta-feira, agora é 20h30, e todos aqueles que quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, que trata desses nossos assuntos semanalmente, basta entrar em despertandopessoas.com barra seguidores, e será muito bem-vindo. E semana que vem, temos mais um encontro nosso, sobre ciência, despertar da consciência e espiritualidade, e na quinta-feira da semana que vem, teremos uma sessão de cura quântica, então, não é uma sessão de cura quântica, então, já se agende também para outra quinta-feira, para estar com a gente, para a gente fazer essa grégua de luz, de amor, e curarmos milhares de pessoas, inclusive a gente mesmo. Bom, gratidão, tenham aí uma semana iluminada, nos vemos na quinta-feira, um forte abraço, muita luz, e até já. Tchau.